Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução da questão 17 da prova de assistente de atividade de trânsito e transportes do concurso Detran-Será 2018. Então vamos lá, resolvendo mais uma questão de informática, acompanhe a leitura. Considerando as teclas de atalho para controlar documentos e janelas no LibreOffice, relacione corretamente o atalho com a respectiva função, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. E aí ele botou ali coluna 1, CTRL-O, 2, CTRL-H, 3, CTRL-Q e 4, CTRL-P. Ao lado ele botou na coluna 2, chama a caixa de diálogo localizar e substituir, imprime um documento, depois abre um documento e após sai do aplicativo. A sequência correta de cima para baixo é letra A, 3, 4, 2, 1, letra B, 4, 1, 3, 2, letra C, 2, 4, 1, 3 e a letra D, 3, 2, 4, 1. Vamos lá em busca disso. São as famosas teclas de atalho que são tão cobradas em prova. Pessoal, ali ele fala, vamos começar lá na coluna 2, chama a caixa de diálogo localizar e substituir. Acompanha comigo aqui. Quando nós temos o LibreOffice, e aqui eu estou usando o LibreOffice Writer, percebe que nós temos aqui um botão na barra de ferramentas chamado localizar e substituir e aparece ao lado ali a descrição da tecla de atalho CTRL-H. E quando eu clico nesse botão, ele exibe a caixa de diálogo localizar e substituir para localizar um determinado texto e muitas vezes substituir por outro texto. Se o usuário clicar no próprio menu editar do LibreOffice, ele vai perceber que existe o localizar, que é só CTRL-F, mas o que a questão pediu foi localizar e substituir, que é o CTRL-H. E aí a gente clica e ele abre a caixa de diálogo localizar e substituir. Portanto, aqui nós temos, quando ele diz chama a caixa de diálogo localizar e substituir, a tecla de atalho CTRL-H, marcamos aqui o item 2. Depois ele pede, imprime um documento. Então vamos lá de novo no nosso LibreOffice Writer. Vamos observar aqui, temos também na barra de ferramentas o botão imprimir, para imprimir um documento, da tecla de atalho CTRL-Mais-P de print. Ou entrando no menu arquivo, lá nós encontramos também imprimir, tecla de atalho CTRL-Mais-P, que permite imprimir um documento aqui do LibreOffice Writer. Beleza, ou do LibreOffice de uma forma geral, porque também serve para os outros programas do LibreOffice. Então aqui, logo depois do 2, vamos marcar imprime como sendo CTRL-P, vamos marcar 4 então, porque CTRL-P está descrito ali no 4. Depois ele pede, abre um documento. Abrir lembra Open. Então acompanha comigo, quando a gente tem aqui o botão da barra de ferramentas chamado Abrir, percebe que a tecla de atalho que aparece ao lado é o CTRL-Mais-O de Open. E quando o usuário clica no menu arquivo, aparece descrito essa tecla de atalho, Abrir, CTRL-Mais-O. Então essa é a tecla de atalho para o Abrir. Beleza, então abre um documento, tem que ser CTRL-Mais-O, que está lá no número 1, marcamos aqui o número 1 do lado do Abre um Documento. E aí, como ele diz sair do aplicativo, só sobrou uma, né? Porque não tem outra alternativa, vem o 3 aqui embaixo, então o CTRL-Mais-Que de Quit, que é justamente para sair. Vamos ver aqui, na prática, clicando lá no menu arquivo, deixa eu mostrar para vocês um pouquinho melhor aqui, eu vou subir um pouquinho, aí vocês vão enxergar aqui embaixo. Observa, quando a gente clica no menu arquivo, diz sair do LibreOffice, CTRL-Mais-Que, que lembra Quit, que lembra sair. Beleza, então aqui de fato era o número 3 descrito aqui, onde diz sai do aplicativo do LibreOffice. Sequência correta de cima para baixo, então tem que ser 2, 4, 1 e 3, e 2, 4, 1 e 3, letra C de Canadá, o gabarito para essa questão do LibreOffice e sobre as famosas teclas de atalho. Sempre que estudarem teclas de atalho no LibreOffice, pessoal, a dica é pegar ou as teclas de atalho que aparecem quando posicionamos o ponteiro do mouse sobre um botão. Então, por exemplo, eu vou posicionar o ponteiro do mouse sobre o negrito, apareceu CTRL-Mais-B, ou as teclas de atalho que aparecem nos menus. Por exemplo, quando eu clico no menu arquivo, o salvar é CTRL-S, mas o salvar como é CTRL-SHIFT-S. Então, as teclas de atalho que estão listadas nos menus, ou que aparecem quando o usuário posiciona o ponteiro do mouse sobre um botão, essas teclas de atalho são muito importantes para estudar e ir para as provas de concurso. C de Canadá, a resposta correta. Aqui um pouquinho nós já voltamos com mais questão no próximo vídeo. Então, se gostou desse vídeo, deixa o gostei ali, é bem importante. Se inscreve aqui no canal, marca o sininho para receber notificações de novas publicações. Certo, pessoal? Aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!